Enfim, eu mudei a parada dos pontos. Vocês viram que eu coloquei um overlay em volta da webcam para ficar mais bonitinha agora, do que estava antes. Tá pegando fogo, bicho! Eu vou ter morrido aí, acabou o jogo. Tudo que eu vejo a partir daí é alucinação. Uma placa desse tamanho na sua cara? Sim, talvez eu esteja morrendo. Vamos subir pegando fogo, eu não consigo me mexer. Pegaram a estoura de incêndio, peguei. Não consigo. Aviso, teste de circuitos, falhou. Eu to lendo, velho! O que? Pequeno! Você viu o tamanho da placa? O que? O que? Pequeno! O que? O que? Minha mãozinha mexe com o escuro do mouse. Tá tudo uma bosta, é isso aí. Subir a escada. Olá, tudo bem? Olá, eu vou voltar, obrigado! Não vou lá fora. Estou bem aqui, eu vou morrer aqui mesmo e aqui ficarei até o fim do jogo. Como é que eu vou embora? Tá, vamos lá fora. Você acha que eu vou tomar um susto nesse jogo? Já pula aqui, YOLO! O que? Molhando os pés, já ganhei uma conquista que eu sou muito bom. Qual é a parada? Eu tenho pouco oxigênio no começo. Peguei o peixe, foda-se. Pepper. Vamos levar esse pepper, essa belezinha aqui. Cadê a minha base? Vou fazer uma grelha, você veria que vai ficar delícia. Kit médico. Alimento assado, pepper assado. O fabricador cozinha pequenos organismos enquanto dispôs da estrutura, fluidez, e órgãos internos. Assim, rendendo-os seguros para consumir a humana. Implementar, armário à prova d'água. Equipamentos. Cilindro e padrão de oxigênio. Pô, acho que eu não tenho esse aqui ainda, né? Senão eu estaria com mais oxigênio, eu acho. Agora o pai tá respirando, velho. Bomba de ar flutuante. Dispositivo de flutuante que bombeia ar em tubos. Atua como ponto de partida para uma cadeia de tubulação. Aham. Como é que eu como meu pepper assado? Beleza. Pepper é uma parada boa de comer, aparentemente. Esse cogumelo aqui, eu não sei qual é a parada. Se vale a pena usar ele para alguma coisa. Esse aqui não é um fogão não. É uma frutadeira elétrica. Caralho, velho. Tem que passar bem na hora que eu tô abrindo a comporta, minha filha. Vou te contar, viu. Quem tem tribofobia não pode jogar esse jogo não, velho. Acho que a tribofobia pode jogar esse aqui quando você tem pavor de fundo do mar, né? Eu não acho mais o titânio lá, velho. Lanterna seria bom, mas eu preciso mais desse aqui, né? Para adquirir plano de tecnologia. Talvez eu seja pro player esse jogo já, né, velho. O scanner pode ser usado para synthesizar blueprints. De tecnologia de salvagem e de dados biológicos. Aham. Vamos tentar ir mais longe agora. Estou indo lá para a nave, vocês querem tanto que eu vou lá, ó. Ixi, está aumentando a radiação, velho. Gente, para a galera que conhece mais do que eu, qual que é o efeito da radiação em mim? Só para eu saber. Vem cá, bichinha. Perde vida? Então eu tenho que fazer alguma coisa para me proteger, né? Alguma roupa, não posso para lá ainda. O bicho me mandou um peidão ali, velho. Caralho, mano. Lançou brabo, hein? Cavernas subaquáticas. Aquele bichinho que explode, né? Não sei. Afere esse bicho de novo, não! Ai! Eu morri. Mas eu ia fazer mais coisa. O que eu ia fazer mesmo? Ah, sim. Finalmente, repara. O enxofre da caverna está aqui. O que eu guardei aqui. O que eu guardei aqui. Aí. Agora aqui. Pessoal, equipamento. Não, aqui. Ferramenta de reparo. Cadê meu rádio? Aeropothera. É, é, gente. E ao melhorar... Deve ser um aluno. Sua Deve ser um ferro. Rescuação operacional que está chegando em 9, 9, 9, 9 horas, continue to monitor for emergency transmissões from other life pods. Seek fluido e clipe. Agora a base ficou zique, hein? Cápsula de sobrevivência encalhada perto de um sistema de cavernas e sob ataque. Aham, 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 deixa eu guardar umas coisinhas e eu vou lá. 3, uploading our coordinates, we're plugging some holes in our emergency C-glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously, 3 out. Signal location uploaded to PDA. Ih, caralho, começou. Tá pegando fogo, bicho. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Medidor geyser aqui, tá apitando, velho, socorro. Mara de fibra e chumbo, beleza, nada que eu tenha. Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Qual é? Opa, tudo bem? É... PDA abandonado. Caraca, peguei um USB aqui, velho. Tudo isso pra pegar um pendrive, é foda, né, velho. Tudo isso pra pegar um pendrive, velho. Vamos no outro sinal lá, já salvei um, salva o outro agora. O que falou ali é que tá sendo atacado por um bicho grande, né, então... Provavelmente o que vocês querem tanto ver que é o Leviatã. Então, pra quem não conhece o Leviatã, eu sugiro se segurar na cadeira. Opa, isso. 30 segundos. Eu acho que é o Reaper sim. Só vamos ali, YOLO, YOLO. Vou ir fundo pra pose aqui. Morri. Eu morri, amiguinho. Eu tô bem. Não tem nada aqui, velho. Que bom é aquilo ali, bicho. Cadê minha nave, velho? Nossa, vai pro outro lado. Ué, nem tem medo de escanear o bicho. Leviatã, costa de Recife. Quebrar craca. Craca me dá minério de coca. Ah, bicho é bom, me dá cobre. Olá, rapaz. Deixa eu ver a sua bela cara. Onde é seu rosto? Ih, tem mais um senhor irmãozinho ali, hein. Você não tem cara. Você não tem olho. Ahá, ele não tem olho. Isso aqui é a sua boquita? Hmm, peraí que eu tô morrendo, meu querido. Oxidão. Está atrasada essa agenda. Atrasada essa agenda. Acho que tem mensagem? Aurora, isso é Sunbeam. Nós apenas pegamos um grande fio de fogo no seu local. Eu não sabia o quanto... Quantos de vocês... Eu não sabia. Então... Estamos agora em seu local. Nós vamos trazer você de volta. Sunbeam. O que mais eu posso dizer? A única vez que eu parquei um rio tão grande, Um rock tão pequeno, foi no VR. E eu... Isso é uma boa opção, mas todos os outros. Hum... Um cavalo aqui? Que porra é essa mano? Esse seria o famoso cavalo marinho velho? Embaixo d'água velho? Traje anti-radiação. Só demorou 4 horas. Espero que tenha um logo de uma marca da hora. Brincadeira. Eu dei roupa de marca. Hum... Tá, já está equipado. Já veio com um capacete anti-radiação. Sim, eu vou ouvir a mensagem. Pois não, meu nobre. Isso é Sunbeam. Aham. Você conhece Aurora? Nós estamos de uma pequena trans-gov Do lado de Andromeda. E nós temos uma palavra lá. Não há ruim sem o bom. Não há ruim sem o ruim. Não há ruim sem o ruim. Parece que você gostou um monte do antigo. Mas isso só significa que você está perdido Um monte do antigo. Pode ser que nós estamos indo. Ok. Mano, olha esse mencidão azul velho. Que parada... Mano, quem vai explorar um negócio desse? Espera aqui. Opa! Achei que tem coisa para esclarecer, não? Não, acho que eu já vi. Levemente borrado, porém vivo. Opa! Me pega aqui então, Otávio. Seja lá o que estiver atrás de mim. A água aqui está laranja, parceiro. Acho que eu cheguei em São Paulo. Opa, o que é isso? Caixa de suprimentos. A água. O que é isso? Calcário. Clay. Titano. Não preciso. E aí, mano, como que... Ah, velho, tem um pôr de um bicho aqui. Vem. Dô-lhe a facada mortal do AK-47 aqui, velho. Vlau, 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 vlau. É, rapaz. Vem, cara. Vem, seu lixo. Vem, lixo. Aqui é a faca AK-47 submarina, velho. Mortal. Minha lanterna aqui, velho, ilumina zero, foda-se. Deixa esse leviatã vim. Vou comer leviatã no jantar, mano, velho. Só que passa a peixeira nele, velho. Vai nem saber o que aconteceu, velho. Só existe esses leviatãs nesse mundo porque o mundo não me conheceu ainda, velho. Pense nisso. Pense nisso. Ele dá hit kill? E aí, quem falou que eu não dou? Ah, beleza. Os caras se mexeram demais, velho. Não tem como passar aqui, não, velho. E aí, quem falou que eu não dou? Não tem como passar aqui, velho. E aí, quem falou que eu não dou? É só segurar o espaço, na verdade. Lixo nuclear. Logo vamos fazer o que? Uma nuque. A gente vai fazer uma nuque para jogar na nave. Vai matar todo mundo. Pois não, Ué, minha namorada. Tá 40 minutos. Tá pôr. Tá tão bom quando eu tava enxergando as coisas, né, jogo? Beleza, tô preso. Acabou a minha battery. Que que é isso? Ah, beleza. Tô jogando XCOM agora, né, velho? Apareceu um sectopod aqui, ó. Beleza. Ah, beleza, cara. Ah, beleza. Beleza. Não. Commander. Commander, we need more soldiers, Commander. Ah, beleza, cara. Ah, tranquilo. Tô voltando pra minha base da licença. Ah, beleza. Ah, beleza. Mano, por que não faz o pôr do veículo direto aí? Tem que vir a pôr numa base, velho. Vai se fuder, velho. Pois não. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. É hora, meus amigos. Está na hora de liberar o brabo. Yeah, yeah, meu irmão. Temos um Seamoth. Como é que eu uso essa belezinha aqui, velho? Capitão, toda a força à frente. Vamos lá. O que ele faz demais? Ele só é uma submarina. E, obviamente, eu não preciso de oxigênio nele. Respeitar meu Uno, com escada em cima. Eu tô chegando na praia aqui, velho. Se vier, eu vou dar porrada, hein. Como é que eu saio? Sim, eu encontrei uma ilha, amiguinhos. Ah, que bom ficar salvo onde tá meu negócio, porque eu não ia lembrar nem fudendo. Hum, análise. Realmente eu tô jogando XCOM, pelo visto, né? Eu tento fugir da XCOM, mas não adianta. Não vai lá por quê? Se eu vejo um negócio brilhante assim, eu vou ficar ligando aqui. Tábula roxa. Eu não tenho a tábula. Dá pra escanear a estrutura inteira? Quais as chances de eu pular aqui nessa área e ter um Leviathan na cara? Você me espera, você vai assim, ó. Eu vou pular, assim, ó. Uh, tibum. E vai ter um Leviathan assim. Uh, tibum. Acabou. Quais as chances, vocês acham? Eu vou pular. Tinha um perto. Um por cento? Nem fudendo. Ah. Caralho, a base é muito funda, parceiro. Olha isso aqui, velho. Posso roubar a base dos caras, não? Parece que ele tá do outro lado da ira, velho. Como não? Tá o barulho dele aí. Ele tá do outro lado da ira. Ih, rapaz, achei aqui a... Sei lá, velho. Um totem aqui. Estaba, estaba. Estaba! Estaba! Barulho de Leviathan, hein? Você não ouviu, não, velho? É, já começa errado aqui o jogo, né, velho? Você compra o jogo chamado Subnautica e tem terra no jogo. É realmente triste. Essa empresa que eu fiquei fazendo propaganda enganosa aí, velho. Comprei pra jogar no Marta e em terra, velho. A máquina do Zyth faz um barulho de Leviathan. Que? Opa! Caralho, o Homem Caranguejo aqui. Eu preciso estar exatamente embaixo do negócio porque, tipo, eu tô andando pela ira e que foda-se pra dar o tempo. Provavelmente quando a nave chegar eu paro do Subnautica por hoje, tá, gente? Já foi quase quatro horas. Mas, embora seja bem divertido e frustrante, tem que jogar outras coisinhas. Pô, esse aqui é o melhor alimento possível pra comer, velho. O bagulho dá muito... muita coisa. Só tem que ver ela chegar? Ok. É, o barulho do Leviathan aí, ó. Escuta aí. Aí, ó, o barulho do Leviathan. Felipe, eu realmente não ligo pra spoiler, tá, é... Sobre a nave explodir aí que você falou, eu realmente não ligo pra spoiler. Se a sua tentativa era estragar a minha experiência, não conseguiu. Mas, provavelmente se você fizer isso numa outra live que alguém se importa com spoiler, provavelmente você toma até ban. Então eu recomendo você tomar cuidado. Mas eu realmente não ligo. Porque eu posso não ligar, mas alguém que tá assistindo pode acabar ligando pra experiência. E se você arruinar a experiência dos outros, eu vou te banir. E aí, chega logo, carai. Mano, eu vou salvar aqui na ilha, vai. Mano, isso não é essa máquina nem fudendo, velho. Não é essa máquina, cara. Olha lá no fundo, o que é aquilo ali, né? É novo aquele bicho ali, não é não? O que é aquela criatura? Não, não é o Leviathan, ele tá muito pequeno. Eu tô tentando ver o que é o bicho ali, velho. Eita porra. Ah, não. É o cara da X-Con lá, velho. Tô indo embora. Tchau. Desculpa, não fiz nada. É o cara da X-Con. A gente já tá com medo. Eu escutei isso quatro horas atrás também. E olha onde estamos. Eu peguei um diamante, tô vendo três bilhões. Puta merda, velho. Roubo? Isso aqui não foi roubo, isso aqui foi uma ameaça, velho. Uma agressão totalmente já feita. Três mil... Nossa, velho. Eu já nem seria salvo. Eu já sentava aqui, ficava comendo uns coco de boa. Pra que seria salvo pra pagar essa dívida aí pro Estado, velho? Esquece isso aí, velho. Engraçado que a empresa chama Al-Terra e cá estamos na água. Irônico, não? O planeta não é da empresa, senão você já estaria colonizado. Por que tem a pôr nos alienígenas aqui? Você pode falar que é deles, mas não é deles não. Tá exatamente aqui, né? Aguardemos aí a chegada da nave, dois minutos. Porque eu já não tenho muito o que fazer. Zing, olha a rampa perto da porta do negócio. Mago, pelo menos, gosta de Debs, né, velho? Todo o universo pertence às humanas aí. Aham. É isso que ela gosta de falar. Uou! 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 Achei um pendrive gigante, gente. Deve ter 64 GB de memória Rambo. Ué, essa aqui é a mesma nave, né? Qual a chance de eu pular nesse lado aqui e ter um Leviathan na minha cara? Em porcentagens. Ah! Exato, exato, hein? Eu quero cálculo feito aí em embasamento matemático. 1%... Ah, não é fudendo, mano. Infelizmente vocês... Ih, caralho, eu me matei! Ih, caralho. Caramba, eu abracei a parede com tudo agora, velho. Ah, mãe, moça. Não cheguei não ali, velho. Escuto alguém, mas não vejo ninguém. Opa! É... Moça, meia volta. Volta, imbecil. Se você tá me vendo, eu tô vendo o canhão. Ô, imbecil! Volta aí, velho! Seleção natural, chama isso. Ô, imbecil! Ô, imbecil! Parabéns aí, ô bando de incompetentes, viu? Parabéns, viu? Parabéns! Parabéns, vocês são realmente gênios! Olha, estou impressionado com a habilidade de vocês de identificar um canhão se vocês pertencem a uma organização militar, hein, ó. Parabéns! Puta merda, velho! Só tem gênio trabalhando.